E aqui no Jornal Brasil Atual nós continuamos a falar das atividades do grupo de trabalho do governo de transição. Agora a gente vai falar do grupo de trabalho do GT do Meio Ambiente. E, portanto, a gente vai conversar com a Isabela Teixeira, que é ex-ministra do Meio Ambiente e integra o GT do Meio Ambiente de transição para o governo Lula. Muito bom dia, Isabela. Seja muito bem-vinda aqui no Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Bom dia. Tudo bem. Meio corrido, mas tudo bem. Pois é, eu imagino que a correria não deve ser pouca para vocês. Como é que está o trabalho de vocês no grupo para entregar esse relatório para o presidente Lula? Quais são os principais dados que vocês já identificaram e que devem consultar do relatório que será entregue a Lula? Bom, o processo ainda está em andamento. A dinâmica do trabalho compreende agora a segunda semana. Essa segunda semana é uma semana de consolidação de dados envolvendo os programas que foram descontinuados, envolvendo a discussão de prioridades dos próximos 100 dias. Então, esse trabalho começa hoje e deve ser concluído no próximo dia 11, no domingo, consolidando com isso o processo de transição que foi estabelecido sob coordenação do vice-presidente Alckmin. A primeira semana, como foi de conhecimento dos senhores, foi feita uma coletiva no último dia 30, onde nós fizemos, com o coordenador do grupo, o senador Jorge Viana, uma avaliação, um balanço do que encontramos. E, infelizmente, o retrato da gestão ambiental pública no Brasil é um retrato, diria eu, crítico, num processo que nos parece deliberadamente estruturado para a sua destruição, destruição ou fragilização da gestão ambiental pública no Brasil, mostrando não só uma erosão das instituições, IBAMA, institutos de comunidades, enfim, o próprio Ministério do Meio Ambiente, mas mais do que isso, além dessa erosão, mostrando políticas muito aquém, resultados de políticas públicas eventualmente implementadas, como a questão do combate ao desmatamento, muito aquém do que tem sido a tradição do Brasil nessa área. A descontinuidade em políticas públicas de conservação, uma questão da biodiversidade, o insucesso com a cooperação internacional, e é muito bem ilustrado isso, não só com o Fundo Amazônia, como a interrupção dos fluxos de dinheiros de codificação, ou mesmo de investimentos no país nessa área, isso já está devidamente verificado. Agora, nós vamos ver esta semana como que tudo aconteceu e entender também, em face das discussões de proposição dos novos caminhos, como será estruturada essa nova visão, como será estruturada essa nova visão de gestão ambiental pública, e isso obviamente vai ser submetido à apreciação do senhor presidente da República. Então, ainda muito trabalho, mas o retrato é muito ruim, diria eu que sou como servidora de carreira, enfim, que conheço esse sistema por dentro, é uma tragédia, é um processo deliberadamente estruturado para destruir e para fragilizar, quer dizer, onde não está destruído, onde você não consegue conectar ou ter nenhum resultado, ou só resultados negativos, como a questão de toda a estrutura de controle e fiscalização ambiental do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, você tem fragmentação e você, da instituição, portanto, você não consegue conectar. Pessoas que não vivem a gestão pública, a gestão pública não é feita somente em caminhos, em competências estritas, ela permite e deve permitir uma conectividade, uma conexão de interesses. Então, por exemplo, na questão da radicação da pobreza, as políticas mostram um completo insucesso. Nós fizemos, na época do presidente Dilma, o programa Bolsa Verde, que é um programa reconhecido de ganhos em que você lidava com a conservação, não só na Amazônia, a conservação ambiental no país e a redução da pobreza. Isso mostra claramente que hoje nada disso existe, o que nós temos são conflitos pelo uso da terra no Brasil, e talvez invasões de territórios indígenas, invasões de unidades de conservação, a degradação ambiental com o garimpo, como vocês estão vendo no jornal, inclusive com a contaminação de comunidades inteiras. Isso é tudo fruto das práticas adotadas nos últimos quatro anos, ou o que nos parece até agora, com os dados recebidos. E a última observação, o grupo de trabalho também adotou como estratégia, como metodologia, ouvir a sociedade civil. Então, nós continuamos ouvindo a sociedade civil, na semana passada nós ouvimos cerca de 200 instituições, e se há um traço comum desse processo de escuta, eu destacaria duas questões. Uma, o forte engajamento da sociedade para reconstruir, ou seja, como eu disse anteriormente, em outra entrevista, não estamos falando apenas de reclamações, estamos falando de um esforço, sem preceder a sociedade civil, buscando construir novas políticas, engajar, ajudar, e nós teremos que estar todos juntos para poder reestruturarmos isso, inclusive em parceria com a imprensa, porque é preciso ter transparência, é preciso mostrar tudo o que está acontecendo. E, por outro lado, além desses esforços de civil, é extremamente relevante observar as informações que são recebidas por parte do governo são informações fragmentadas, informações que você não permite desenhar um quadro real da situação, então nós estamos contando com a colaboração também de servidores, não só da máquina ambiental, de outras áreas, como no caso do Tribunal de Contas da União, informações muito relevantes do ponto de vista da fragilização do processo de gestão pública, como a questão orçamentária. E aí, o que eu quero sinalizar, há um colapso das instituições ambientais hoje, não é o que nós vamos receber. Quando passar para o governo, o governo vai divulgar um quadro, etc, etc. É o que está acontecendo hoje. E aí foi o que foi denunciado, mostrado, revelado no dia 30, o último ofício do próprio presidente do IBAMA, sinalizando que não há recursos nenhum para o IBAMA agir. Então, em 35 anos de carreira, eu nunca vi um colapso orçamentário dessa natureza. Então, há uma falência da máquina pública, isso não creio, pelo que nós estamos ouvindo dos outros grupos, seja um privilégio, entre aspas, da área ambiental. É, na realidade, um legado deste governo. Há uma falência da máquina pública federal, o que vai determinar uma complexidade política muito grande de reorganizar essa máquina em função dos objetivos do governo eleito, do presidente Lula, e, obviamente, as suas políticas públicas, e como é que nós vamos, obviamente, como sociedade, trabalharmos, apoiando o governo, apoiando essa transformação e essa retomada do país. Então, não é somente reorganizar, é realinhar para a contemporaneidade, é mostrar como que essa máquina, como que as políticas públicas devem discutir, estarem voltadas para o futuro, e não necessariamente somente para resgatar o que existia antes. Então, é um trabalho duplo, você tem que colocar de pé e olhar para o futuro, o que vai exigir muito da equipe que o presidente Lula designar para cuidar das questões ambientais no Brasil. Mas, a boa notícia é que é uma grande vontade de todos que estão trabalhando na transição, é impressionante a contribuição da sociedade brasileira, é impressionante a contribuição de vocês da imprensa, é impressionante a contribuição de todos cidadãos. Eu sou parada na rua aqui em Brasília, as pessoas perguntam, as pessoas querem saber o que está acontecendo, como é que podemos ajudar. Então, nós teremos que fazer uma grande mobilização nesse país, pela democracia e pela capacidade do Estado, do poder público brasileiro agir nos termos da Constituição, ou seja, com seus sistemas estruturados, e voltando a ser um provedor de serviços públicos. As políticas públicas devem assegurar novos caminhos da gestão pública no Brasil, mas devem assegurar que o povo brasileiro seja, sim, beneficiário de bons serviços públicos. E nessa questão, incluo a gestão ambiental e todo o sistema de governança pública na área federal. Então, vai ter muito trabalho, muito trabalho mesmo. É um trabalho além do que a gente já conhece em transição. Eu, como já experimentei transição algumas vezes na minha vida, eu sei muito bem a dimensão de quanto que tudo está fragilizado e destruído. Porque não se trata da gente estar assumindo somente um governo de outro viés político-ideológico, etc. Normalmente, eu acompanho isso como funcionária de carreira desde a nova república. Você tem processos estruturados, você tem políticas, você pode até implementar políticas distintas, mas a máquina está ali. A máquina pública está ali. Você pode aprimorar, reformar órgãos, extinguir órgãos, reorganizar a gestão em função do governo que entra. Mas a estrutura da esplanada está montada, ela funciona. Eu acho que o que nós estamos vendo na área ambiental e ouvindo de relatos de outros amigos, de outros grupos, há uma fragilização e uma erosão das instituições federais sem precedentes na história da nova república. Esse é o legado, mas dada que a gente não possa, com a ajuda do povo brasileiro, nós brasileiros e todos juntos acompanhando o governo, a gente não possa trabalhar muito duro para poder recuperar, e mais do que isso, avançar, como eu disse, com um olhar contemporâneo naquilo que o Brasil é um país provedor de soluções. Hoje o Brasil vai deixar de ser um país provedor de problemas, que é o que vive hoje, internacionalmente e nacionalmente, nós estamos vendo aí noticiário recheado de denúncias na área ambiental, e todo o movimento, toda a orientação política é para construir políticas públicas que o Brasil seja um provedor de soluções, não só para o seu povo, mas também seja solidário com os desafios globais. Essa é a visão que nós estamos trabalhando, e vamos ver como é que o presidente Lula vai recepcionar essa, e o vice-presidente Alckmin, todo o núcleo de um governo, que tem ali uma estrutura dedicada à transição, como é que eles vão recepcionar as sugestões, obviamente, e como é que nós vamos lidar com esse passado de destruição que tem que ficar no passado, como colocar de pé e como avançar, como eu sempre digo, que tem que trazer o futuro para o presente. O olhar é contemporâneo, o olhar é novo, a sociedade demanda resultados, demanda compromisso, e a sociedade não ficará passiva, ela quer, de fato, estar engajada na construção desses novos caminhos do Brasil, num Brasil de pé, como eu chamo. Então, o Brasil, para ficar de pé, vai depender, sim, dessa aliança, e na área ambiental, essencialmente, dessa aliança com o povo brasileiro. Eu acho que é por aí que o presidente vai sinalizar esses novos caminhos, um governo que será orientado para ser um provedor de soluções para o país, e não mais ser um governo provocador e provedor de problemas para o país e para o mundo. Uau! A gente está conversando com Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, integrante do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente, na transição do governo Lula. Isabela já passou aqui para a gente um raio-x de tudo que ela e o grupo vem encontrando na área do meio ambiente, os desafios para o próximo governo. Mas eu queria uma avaliação tua, Isabela, porque, por tudo aquilo que você já nos adiantou, serão necessárias medidas emergenciais. É possível fazer um revogaço de tudo aquilo que, de triste lembrança, Ricardo Salles propôs, de passar a boiada, aproveitando o momento da pandemia, por exemplo, é possível tomar medidas sem a participação do Legislativo para que a gente possa colocar pelo menos um freio a todo esse descalabro? Bom, eu acho que não só é possível como é uma orientação política do presidente Lula. Eu acho que nós todos devem entender que nós temos três diferentes dimensões de possibilidades de revogados. Primeiro, aquela que envolve os decretos presidenciais, aquilo que veio da presidência da República e tem um grupo, nesse processo da metodologia que foi estabelecida para a transição, tem no nosso grupo, tem um subgrupo dedicado a identificar exatamente onde estão esses retrocessos, como eles aconteceram, e uma avaliação criteriosa para recomendar o chamado revogado. Isso é, ou seja, na instância do presidente da República um conjunto de decretos que deverão ser objeto de revogação. Isso em todas as áreas, então, portanto, tem um grupo dedicado estudando isso. Há ainda, do ponto de vista, além do decreto, que é a força do presidente da República, a competência do presidente da República, você tem ainda um conjunto de atos administrativos que são atos infralegais, portarias, instruções normativas, enfim, que são de competência dos ministros ou dos presidentes de autarquias ou de órgãos. E esse conjunto de medidas também está em avaliação. Então, você, obviamente, não vai acontecer no primeiro dia, na primeira semana, mas na medida em que as equipes foram tomando pé de tudo o que está acontecendo dentro dos órgãos, você lá tem um conjunto de medidas que deverão ser objeto de revogação. E muitas vezes, o que a sociedade precisa entender, não é só revogar, você tem que saber colocar no lugar ou substituir aquele ato normativo, porque aquilo está na dinâmica da gestão pública. Então, você precisa saber, por exemplo, se você tem uma rotina, uma nova instrução de procedimentos para fiscalização, que se revela, fiscalização ambiental, que se revela inócua, você, ao revogar isso, você tem que colocar um procedimento novo para que a fiscalização possa operar dentro dessas novas regras. Esse é um exemplo só para ilustrar, não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas eu estou mostrando, como, por exemplo, só ilustrando a dimensão desses atos, com a questão de agrotóxico, importação de mercúrio, tem uma série de coisas que aí tem uma equipe que está dedicada a avaliar tudo isso no contexto do IBAMA, no contexto do Instituto Chico Mendes, no contexto do próprio Ministério do Meio Ambiente. Bom, isso é uma dimensão. A terceira dimensão é a dimensão que envolve o legislativo, e também o governo está tendo, esse governo de transição, essa equipe está tendo a interlocução com parlamentares, no Congresso, relatores de matérias, enfim, que são sensíveis, ou que apresentam alto grau de sensibilidade para a questão ambiental. Então, há discussões, conversas em torno daquilo que tramita na Casa, que tramita tanto no Senado quanto na Casa dos Deputados. E, por isso, você tem, no grupo de meio ambiente, além dos designados, vamos chamar os técnicos, os três ex-ministros, você tem um grupo associado a esse grupo de trabalho meio ambiente, você tem um grupo de parlamentares. Está lá o deputado Molon, está lá o deputado Milton Tato, está lá o deputado Agostinho, quer dizer, você tem deputados relacionados, a causa ambiental, a causa climática, e eles estão trabalhando exatamente nessa interlocução com o Congresso. Então, é importante que as pessoas entendam que há, concomitantemente, um processo de diálogo com a transição, para a transição, ou seja, para o governo de transição, concomitantemente, há uma preocupação de diálogo e entendimento das demandas da sociedade, por exemplo, não há recursos para você fazer prevenção de incêndios forestais hoje no Pantanal, o Pantanal continua sob regime de seca, então continua uma ameaça tremenda, não há recursos orçamentários, para isso, a lei orçamentária, ela é talvez, hoje, a peça que melhor ilustra a fragilidade da gestão ambiental pública no Brasil, a gestão federal. É impressionante o descalabro que está colocado ali em termos de números e, obviamente, ali retrata claramente a fotografia de que a área ambiental foi destruída, você lidar com aqueles números para você, por exemplo, fazer prevenção de incêndios forestais em todo o país, não só no Pantanal, para a gente que conhece a máquina e viveu isso, os números, diria eu, nem no início, nem há 30 anos atrás, nós tínhamos números tão tímidos, e valores tão aquém das necessidades e da envergadura dos problemas que a área ambiental terá que fazer fácil. Então, é importante entender como que isso virá, nós estamos cuidadosamente olhando os números, fazendo um conjunto de recomendações, nós vamos passar essa semana fazendo um conjunto de recomendações, analisando o que foi descontinuado, que precisa ser recolocado, o que foi descontinuado, mas que você pode renovar e trazer outras perspectivas em função do que é contemporâneo, em função do que é novo, portanto, não é um governo em transição que está querendo retomar o passado. Eu acho que essa fotografia que vai ser tirada é uma fotografia de 2023, ela não é uma fotografia de 2003. Isso é importante que as pessoas entendam, porque nós temos nesse governo, nessa governo em transição, uma frente democrática com sete partidos, com a liderança do presidente Lula, com o trabalho também do vice-presidente Alckmin, portanto, são dinâmicas distintas, importantes serem entendidas politicamente, importantes serem compreendidas também naquela, com as outras áreas da Esplanada, por quê? O que vão compor a Esplanada, a área de infraestrutura, a área de energia, a área de agricultura, a área de turismo, enfim, todos os programas de cidadania, direitos humanos, a parte social, aos impactos sociais, isso tudo precisa estar conectado naquilo que a gente chama de uma narrativa contemporânea do governo Lula, governo Alckmin. É isso que vai vir, eu espero, que nós estamos trabalhando fortemente sobre a orientação do presidente e do vice-presidente. Essa é a perspectiva estratégica que está na mesa, poder colocar diretrizes, programas, indicações, nomear uma equipe, porque isso é a escolha do presidente, mas formar um time que possa olhar o Brasil no futuro a partir de hoje. Quer dizer, nós precisamos estar melhor no futuro, não o país do futuro de uma forma intangível. Ah, nós somos o Brasil, o país do futuro, nunca chega a esse futuro, parece que você está adiando. Não, o Brasil tem que ser objetivo, pragmático, nós temos que entender que o que tem que ficar no passado como desmatamento é igualzinho a pobreza, é também o racismo, nós temos que entender como é que essas questões se conectam, para dar robustez às políticas públicas e evitar retrocessos no futuro. Isso talvez seja a minha observação mais importante aqui. Tudo isso tem que estar construído para evitar retrocessos no futuro. O custo que o Brasil pagou nos últimos quatro anos é algo sem precedentes se continuaremos se continuaremos pagar em função não só do que é falso, em função da instituição institucional, daquilo que deixar de ser da ameaça aos processos republicanos, às políticas públicas, à democracia. É também, essencialmente, na eficiência do Estado. A eficiência do Estado que é um provedor de serviços para a sociedade. Então, nós no Estado, eu digo isso como funcionários de carreira, trabalhamos para a sociedade civil, para a sociedade no Brasil, para os brasileiros e, portanto, não interessa a matiz ideológica, política, etc. Todos devem ter acesso a um bom serviço de saúde, todos devem ter acesso a um bom serviço de segurança, todos devem ter acesso a um bom serviço de educação, todos devem ter acesso a políticas sociais que erradiquem a fome, que tirem a pobreza, que assegurem o bem-estar dos brasileiros. Todos devem ter acesso a um meio ambiente mais digno, mais protegido, obviamente, entendendo a complexidade de um país que tem dimensão continental. Então, as pessoas devem entender que a discussão da máquina, sobre a máquina pública, sobre as políticas, sobre revogar, sobre o que vem na frente, as prioridades dos 100 dias, essas dinâmicas todas, elas não estão colocadas para retaliação, elas estão colocadas para construir um país mais justo, um país mais inclusivo, um país que é dos brasileiros, de todos os brasileiros. Então, eu acho que a mensagem central do nosso esforço hoje, no governo de transição, e, olha, nós estamos trabalhando muito, eu posso assegurar a vocês, não é nada trivial, a mensagem central é devolver o Brasil para os brasileiros. Eu acho que essa é a centralidade do debate, como também aqueles brasileiros que foram forçados a ir para o exterior por perdas de condições, por ameaças, por várias situações que nós enxergamos nos últimos quatro anos, sejam bem-vindos ao Brasil. Eu acho que sejam bem-vindos de volta ao Brasil. Eu acho que essas mensagens são importantes, um governo que quer acolher o Brasil, um novo governo que quer acolher o Brasil, um governo que volta a sua máquina pública para ser o provedor de serviços, um professor de bem-estar e trabalhar em prol da sociedade brasileira. Acho que isso é a mensagem mais objetiva que está na mesa de todos nós, a nossa responsabilidade como atores do governo de transição, que temos a obrigação de prover ao presidente e ao vice-presidente soluções que permitam a máquina avançar e a máquina não só se reorganizar, mas a máquina trabalhar efetivamente, a máquina pública, aquilo que a gente chama de serviço público, trabalhar efetivamente para o bem-estar dos brasileiros. Essa é a mensagem central, vai ter muito trabalho, mas o que eu posso pedir aqui é que os brasileiros se juntem, se juntem, esse não é o momento de dois Brasis, como eu falo, não tem dois planetas, não tem dois Brasis, é um momento de uma esplanada voltar a ser Brasília, voltar a ser dos brasileiros e voltar a entender a dimensão de um país que tem soluções. O Brasil é um país provedor de singularidades, como a Amazônia, como a agricultura tropical brasileira, enfim, nós temos que nos orgulhar de tudo isso, mas é um país que deve observar as suas singularidades, ser provedor de soluções, não de problemas e ter uma melhor relação com o tempo. Nós, brasileiros, achamos que sempre tem um tempo para comprar, infelizmente, nas questões ambientais, a crise global, como tudo se coloca hoje, o desafio do homem é de ter uma nova relação com a natureza e não de destruição da natureza. E como diz o ditado ambientalista, se Deus perdoa, o homem perdoa, a natureza nunca perdoa. Então, é óbvio que essa relação com a natureza precisa ser de outra ordem e construída a cada brasileiro, porque todos os brasileiros devem ser parte da solução. Eu não suporto a ideia de vilanização das pessoas, eu acho que todos têm que entender o seu papel na construção do bem. Aqueles que não entendem são as pessoas que realmente polarizam e esses gostam de viver de problemas, então, a eles a gente destina a lei. Os outros, a gente acolhe e fala, vamos junto construir esse país, independentemente das visões políticas e ideológicas. É por aí que a área ambiental virá no novo governo Lula, eu espero. A gente está ouvindo a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, que integra o grupo de trabalho do Meio Ambiente no governo de transição do governo Lula. A gente precisa só de uma resposta curta sua, Isabela, sobre a possibilidade, você já colocou, já fez um raio-x aqui mostrando a situação de absoluta falta de recursos para colocar em prática políticas públicas de defesa do meio ambiente. A participação de Lula na COP27, lá no Egito, mostrou também que existe uma disposição de fundos internacionais de voltar a colocar dinheiro para esse fim aqui no Brasil. Esses recursos podem entrar imediatamente e ser colocados em prática também, ou seja, serem utilizados para o meio ambiente diante dessa situação de caos orçamentário que você mostrou para a gente, Isabela? Bom, são duas questões muito objetivas. A primeira é a priorização ou o interesse do mundo de voltar a investir no Brasil e não só nas questões ambientais. Há claramente interesses robustos de uma perspectiva de novos investimentos internacionais, o que requer do Brasil uma visão. Esse assunto é um assunto muito voltado para as questões climáticas. Clima, hoje, é uma agenda de desenvolvimento no mundo. ela é uma agenda que tem geopolítica, é uma agenda que tem outros contornos muito mais amplos do que o chamado ambiente, o constitúrse político da área ambiental. O debate global sobre clima não mais se circunscreve aos ministros de meio ambiente. Isso é importante de observar isso, isso eu digo como é da natureza porque é um ambiente que eu vivo internacionalmente. Então, há uma disposição do mundo voltar a investir no Brasil, para isso o Brasil precisa ter visão, o Brasil precisa ter propósito, ter projetos, o Brasil precisa entender os seus compromissos, sair dessa condição que ele está hoje de clima, que é uma condição de retrocesso. O atual governo apresentou um instrumento de mitigação, de ambição climática, que é um retrocesso em relação ao que nós apresentamos em 2015. O Brasil é o único país que está desalinhado do Acordo de Paris hoje. Então, é preciso corrigir rumos e definir com o Brasil, com a sociedade, a nossa visão por onde nós vamos numa perspectiva mais abrangente da questão climática, que não se circunscreve somente ao enfrentamento e ao desmatamento e às políticas ambientais, que têm papel estruturante na chamada estabilidade climática e na segurança climática. Isso é um lado da questão. O outro lado é o que se pode, então, você tem que ter uma visão, uma estratégia, construir os investimentos desde que você tenha um sistema, uma governança climática no Brasil orientada para isso. A cooperação internacional vai hoje, a cooperação internacional nessa área vai além dos chamados argumentos de políticas externas, além do Itamaraty. Quer dizer, o Itamaraty, isso é uma coisa, certamente, o discurso do presidente Lula foi muito objetivo em relação a isso. No Egito, no Egito, ele disse a prioridade, que ele vai conferir o assunto, então, prioridade em instância ministerial e presidencial e, portanto, as políticas todas deverão orientar as políticas públicas e a política externa brasileira é essencial pela competência e excelência da tipologia ambiental, climática que o Itamaraty sempre praticou e que, infelizmente, nos últimos quatro anos foi extremamente fragilizado. Esse é um lado da questão. Então, nós vamos construir um processo e essa é a orientação do presidente. O outro lado da questão é emergencialmente o que fazer. Então, nós estamos trabalhando duramente já para restabelecer o fundo da Amazônia, então, na primeira semana isso deve estar restabelecido, o governo da Alemanha já sinalizaram isso, nós estamos conversando, fazendo conversas, negociações, com o formato, com o BNDES, como é que isso vai vir. E um segundo aspecto está na PEC, na própria PEC, que o presidente, que foi encaminhado pelo governo de transição, onde você, além da questão do teto fiscal, eu não vou entrar nesse mero, mas está lá previsto que as doações internacionais não ficarão, ou doações não ficam circunscritas ao teto fiscal. Isso é extremamente importante, não só para a área ambiental, para a área da educação, para as universidades, porque você está doando recursos, então, isso não está nos recursos que vêm da chamada do orçamento público, são as reciclitas que precisam ter entrada, centrada no orçamento, sem estar com a restrição do código chamado limite fiscal ou teto fiscal. Essa discussão está acontecendo essa semana, está previsto, esperamos que tenha uma solução e, com isso, o Brasil pode vir, sim, negociando, como você bem disse, esses interesses que não se circunscrevem aos interesses de países. Há investimentos no setor privado e há também na filantropia internacional. Acho que esse é o grande ponto que vai requerer, não só uma estratégia para a questão climática, mas uma estratégia para a área ambiental com bioeconomia, com economia circular, com as chamadas economias verdes, por onde o Brasil vai. Não pode ser somente, como eu falo, green wishing, um desejo de ser verde. Nós temos que trabalhar duramente para viabilizar, sim, essa reformulação de dinâmicas econômicas e dinâmicas sociais no país para que a gestão pública possa, então, ser beneficiária desses movimentos que têm origem internacional. Eu acho que é um desafio muito grande e esse desafio vai requerer muito do novo governo. Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente, integrante do Grupo de Trabalho do Meio Ambiente da Transição para o Governo Lula. Só nos resta agradecer o seu tempo, as informações tão completas sobre essa situação, esse raio-x, esse quadro, essa situação muito delicada pela qual o Brasil vive na área do meio ambiente e a gente tem conversado com diversos representantes de grupos de trabalho que se repetem na educação, na saúde, enfim, nos mais diversos aspectos da vida pública do Brasil. A gente deseja a você toda a sorte, muito ânimo, muita disposição nesse trabalho, Isabela. Obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todos pelo convite, primeiro pelo convite, pela audiência também e vamos juntos, acho que essa é uma tarefa do presidente Lula, do vice-presidente Alckin, mas é uma tarefa de todos os brasileiros que querem um Brasil melhor. Então, está aí o convite para todos se engajarem, discutirem, não se frustrarem, por favor, sejam otimistas, pragmáticos, mas otimistas e vamos juntos reconstruir, colocar esse país alinhado com a contemporaneidade nos próximos quatro anos. Muito obrigada a todos e até a próxima. Até uma próxima. Conversamos com Isabela Teixeira aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.